Não se ouviu nenhuma palavra da chamada grande mídia piauiense. Isso prova que a maioria dos jornais, portais e emissoras de rádio e TV estão sob controle do governador, ou seriam simplesmente cúmplices em torno dos cofres do Estado. No final de maio, sua mulher, a deputada federal Rejane Dias, furou a fila da vacina, alegando uma comorbidade. Estava tudo em silêncio, até que o próprio governador postou em suas redes sociais que ela tinha se vacinado em 6 de junho. Hoje agradeço a Deus por chegar a sua vez, primeira dose da vacina, postou ele naquela data, e ainda usou o nome de Deus em vão. Acontece que Rejane tomou a vacina em 28 de maio, por volta de 15 horas e 30 minutos. Partiu da jornalista Maria Luisa Barreto. Ela fez comentário na postagem do governador, retificando a informação anunciada pelo chefe do executivo. O Wellington Dias contestou a jovem e disse que era preciso transmitir informações verdadeiras. O governador do Piauí responde a processo por propagação de notícias falsas. Oi, Tony, tudo bem? O que é que você precisa saber? Eu só vou sempre perguntar e eu lhe respondo. Mas eu já posso até lhe contar aqui a história. A minha mãe tomou vacina com morbidades, 55 anos com morbidades, no dia 28 de maio, no HU. E a Rejane estava lá, passou pela fila, normal, como qualquer pessoa, pessoa comum, cidadã comum, e ela estava depois da minha mãe, minha mãe estava na frente dela na fila. Um pouco antes de chamarem para vacinação, eu tinha ido no carro pegar algo e a minha mãe deu a vez, eu não tinha voltado ainda, minha mãe queria entrar comigo dentro da sala de vacinação, não queria entrar só. E aí ela deu a vez para a Rejane. Ela nem se tocou que era a Rejane, de máscara, enfim, uma pessoa que não tem nada com questões de política, e tranquilo, ela estava ali como uma cidadã comum, né? E aí ontem, aí quando eu gravei, eu fiz o vídeo da minha mãe, e a enfermeira fez aquele comentário, você já deve estar com o vídeo, né? Que achou bonito, ela dá a vez e tudo, e tal, e tal, para a esposa do Wellington Dias, para a mulher do Wellington Dias. E, inclusive, a Rejane, quando ela saiu da sala, ela falou comigo, com a minha mãe, né, agora chegou, né, agora você vai se vacinar. Então, assim, no dia, para mim, era absolutamente normal, uma pessoa, um cidadão comum, tomando a vacina, né? E aí ontem eu me surpreendi com a postagem do governador, dizendo que ela estava tomando a primeira dose naquele dia. E foi isso. A mãe de Maria Luísa, Rosa de Saron Moraes Barreto, deu a sua vez para a Rejane Dias, e a enfermeira comentou que se tratou de um gesto nobre. A deputada estava na fila desde algum tempo, naquela tarde de 28 de maio. Com a repercussão nas redes sociais e por conta de vídeo, que por conta de vídeo, publicamos na internet, o governador decidiu retificar a informação e admitir que realmente a deputada havia furado a fila da vacina. Ela se vacinou em 28 de maio, e o fato somente foi divulgado no dia 6 de junho, argumentou o Wellington Dias. Segundo ele, Rejane possui uma comorbidade, estaria fazendo tratamento de câncer de tireoide. Mas não disse onde o tratamento está sendo feito, apesar do nosso questionamento na Rede Mundial de Computadores. Bom, eu gostaria de fazer aqui um desafio ao governador Wellington Dias, para que ele mostre o tratamento de câncer realizado pela primeira-dama Rejane Dias, para justificar a comorbidade que foi apresentada nas suas redes sociais, quando ele disse que ela foi vacinada ainda em maio porque estava fazendo um tratamento de câncer na tireoide. É isso? Bom, esse deve estar registrado em algum lugar. Aqui no Piauí nós não ficamos sabendo de absolutamente nada. Então, o nosso questionamento é, onde foi feito esse tratamento e por que que, se foi feito, foi escondido da população, já que ela é, além de deputada federal, em segundo mandato, a primeira-dama do estado do Piauí. Responda, governador. Por outro lado, a doença alegada pelo governador não coloca ninguém em grupo de prioridade para vacinação. De acordo com o protocolo do Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde do estado do Piauí. O protocolo é apenas a disfarçatez e o descaso com a verdade e com a vida dos outros.